Estou de volta com um recado para os estudantes, estão abertas as inscrições para diversos cursos de idiomas aqui na região. Detalhe que tudo, tudo de graça. A repórter Michele Bacilar está lá no Centro de Estudos de Línguas de Arassatuba e ao vivo tem as informações para a gente. Michele, ótimo dia para você. Quem pode se inscrever? Ótimo dia para você também, Casa Grande. Quem estiver aí cursando a partir do sétimo ano na Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo pode se inscrever para os cursos de italiano, francês e espanhol. Também tem curso aí de inglês, só que esse é só para quem está no ensino médio. Quem tem mais informações é a Fernanda, que é a coordenadora do Centro de Estudos de Línguas de Arassatuba. Fernanda, onde e como fazer as inscrições? Os interessados devem procurar a escola estadual mais próxima, a escola que tem o Projeto CEL, acompanhados do seu responsável e levando a declaração da Escola do Ensino Regular e o Xerox do RG. Fala para a gente, é importante porque tem um certificado aí no final. Sim, é importante destacar que ao término do curso o aluno ganhará um certificado. Vai enriquecer o currículo. Isso, valorizando o currículo profissional desse aluno. Ok, Fernanda, obrigada pelas informações. Também tem vagas aí na região de Presidente Prudente e também de São José do Rio Preto. O procedimento é o mesmo, é só procurar a escola estadual mais próxima.